E aí meus amigos, Alexandre Labs aqui trazendo para vocês mais um guia de Zelda Tears of the Kingdom complementando o nosso detonado 100%. Hoje um vídeo focado em combate, vou estar trazendo algumas dicas para vocês enfrentarem as criaturas frox que estão disponíveis na área subterrânea do game. E aqui no nosso detonado 100% tem um momento que a gente vai fazer um farm pesado no subterrâneo para fazer a melhoria do personagem. Vocês vão acompanhar. E esse vídeo aqui eu vou dar uma dica para ajudar você a não ter mais medo de enfrentar essas criaturas porque é bem tranquilo de derrotá-los. Eu vou mostrar aqui um mais básico e também um mais complexo que geralmente demora um pouquinho mais para matar, mas o método é muito parecido. Eu espero que esse vídeo te ajude. Se te ajudar não esquece de deixar um likezinho que você também ajuda demais o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Se puder me dar uma moral nas redes sociais, segue lá Lapshunter, Twitter e Instagram são as redes que eu sou mais ativo, fechou? Então é isso aí, vamos ao vídeo. Os frox, pessoal, são essas criaturas que ficam aqui e obviamente pelo tamanho deles, eles passam bastante medo, tá? Uma dica, galera, para enfrentá-los é que você vai precisar de armas de impacto. Armas de impacto você faz fundindo armas com alguma coisa relacionada a impacto, né? Seja alguma pedra, seja algum item de monstro que dropa que lembra impacto, como vocês estão vendo aqui. Os stonitalos naquele farm que eu ensino de dinheiro, por exemplo, essa é uma ótima forma de você fazer armas de impacto, porque eles dropam o coração em formato de pedra e você consegue fazer essas armas aqui que são muito eficientes contra os frox, beleza? Então você vai precisar ter armas de impacto para enfrentá-los. Depois disso, galera, chegando perto deles, ó, ative a bomba na flecha, espere ele puxar o vento e você joga a bomba dentro da boca dele. Depois sobe pela perna. Tenta pegar esses cristais sempre que for possível, ó, um do lado do outro, com a arma de duas mãos. Rapidinho, tá vendo? Você quebra dois ao mesmo tempo. Depois, ó, ele faz um movimento que você voa. Você pode dar uma flechada no olho dele ali, ó. Pior que... Ah, ficou ruim. Aí. Se você acerta o olho, ó, ele já cai novamente. Ele escorrega às vezes. O corpo dele é meio escorregadinho. Então esse é o frox mais basicão, tá? Simples assim. Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês um outro frox, que é o mais chato. Eles têm mais vida e os cristais em cima das costas dele ficam mais espalhados, dificultando um pouco a gente derrotá-lo, tá? Vamos... Outro frox mais chato é esse blue-white frox, pessoal. Ele é mais resistente. Ó, já puxa a bomba. Espera ele puxar o vento. Já deixa preparado uma arma... Boa... De impacto. Espera ele cair, tá? Porque o impacto dele, às vezes, pode te atrapalhar de subir. Ó, tem dois perto. Já fica... Já tenta acertar dois ao mesmo tempo. Quebrou minha arma. Fica mais na parte de cima das costas dele. Pra você pegar voo. Pode fazer o que eu falei, ali é o olho dele, né? Ele já cai. Aqui, ó. Eu vou deixar novamente... Ele me jogar. Ó. Tem outra coisa que você pode fazer, ó. Se você não acertar o olho, você pode jogar outra bomba dentro da boca dele, enquanto tá no ar, ó. Pode subir pela cauda também. Se quiser... Se quiser, você já mata ele sem nem descer, né? Porque você já fica voando sempre que ele te joga pra cima. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Um ataque que ele faz que você precisa tomar cuidado. Que é esse aí, ó. Esse pulo, você tem que correr. Só corre. Tá? Depois, esse blue, ele dá três pulos. Preparar a bomba novamente. Se você acertar o olho dele, é mais difícil, tá? Porque é menorzinho. Mas o olho dele também... Você estuna ele, se você estiver no chão. Deixa eu ver aqui uma arma boa. Vai, vai, vai. Vai. Ó, corre. Só corre. Ah, e às vezes ele tem esse ataque correndo na sua direção também, tá? Tá vendo por que não pode ficar perto dele? Às vezes o impacto dele cair... Já é... Engraçado. O que aconteceu aqui? Porque... Morreu. Engraçado. Isso nunca tinha acontecido não comigo. Depois que você derrota todos os cristais em cima dele... Geralmente ele morre, tá? Primeira vez que isso acontece. De qualquer forma, vocês já viram. Eu tive que dar uma porrada nele pra derrotá-lo. Então, esse foi o vídeo de dicas. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar o likezinho, o comentário aí. Tá bom? Esse vídeo vai estar na nossa playlist de dicas de combate. Complementando o nosso detonado 100%. Se você quiser ir ao de paraquedas, convido você a conferir as playlists do canal. Vai ter aí playlists com todas as shrines. Todos os koroks. Todas as side quests. Main quests. Guias de combate. Todos os poços. Cavernas. Armaduras. E por aí vai. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! Quer ajudar o canal e não sabe como? Sempre que você for comprar um produto na Amazon, venha aqui no canal. Em qualquer um dos vídeos. Acesse a descrição. Lá vai ter várias sugestões pra você. Se você for comprar algum produto que não está nas sugestões, não tem problema. É só acessar a loja por qualquer um dos links, ok? Chegando na loja, você procura pelo produto que você tem interesse. Por exemplo, aqui o Zelda Tears of the Kingdom. Se fosse o caso, né? Pode ser livros, pode ser qualquer coisa. Desde que você tenha entrado por um dos meus links, ok? Depois é só prosseguir com a compra naturalmente. Adiciona no carrinho. Faz o pagamento. E pronto! Você não pagou nem um centavo a mais. Você me ajudou demais. Porque eles sabem que vocês entraram na loja pelo meu canal indicado pelo canal. Isso ajuda muito, tá pessoal? Então é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.